Olá, turma! Vamos para a nossa segunda aula? Vamos continuar trabalhando com o parnasianismo, só que agora com o parnasianismo no Brasil. Já falamos um pouco sobre ele e vamos só rever algumas coisas de características, porque as que nós vimos na primeira aula, por exemplo, a linguagem objetiva, em oposição à subjetiva do romantismo, o predomínio dos vocabulários e estruturas sintáticas cultas, a busca pelo equilíbrio formal, todas as características que a gente viu, a gente vai conseguir encontrar aqui também. Então, gente, foi uma tendência da poesia, por volta de 1880, exclusivamente poética. O que significa isso? Que não existiu prosa parnasiana, tá? Surgiu em Paris, como a gente já viu, né? Temos o poeta Olavo Bilac, que é um dos mais conhecidos, que se dedicou sempre sobre essas referências greco-romanas, porque eles buscavam esse ideal, buscavam essa volta, essa retomada. Para os poetas parnasianos, a inspiração não era suficiente. A palavra tinha que ser o quê? Lapidada. Esse termo aqui, gente, é um termo que vocês vão ouvir bastante. Como eles precisavam ter esse apego à tradição clássica, esse esteticismo, essa busca pela perfeição formal, eles tinham muito cuidado em colocar as palavras. Então, não era uma palavra escolhida aleatoriamente, era uma palavra pensada, organizada, fazendo com que essa palavra pertencesse àquele contexto, de maneira que a sua interpretação também valesse a pena e fosse importante naquele momento. Então, assim, eles comparam o trabalho do poeta, principalmente os parnasianos aqui do Brasil, como um ourives, né? O que é um ourives? Um ourives pega uma peça de ouro, por exemplo, bruta, e ele transforma em uma joia, né? Então, ele cuida desse pedaço, ele cuida, ele constrói essa palavra, ele constrói, assim, como ourives constrói uma joia. Então, para eles, a palavra é uma joia. E eles têm essa obsessão pela forma, essa perfeição rítmica, métrica fixa, que é aquilo que eu falei para vocês, do soneto, dos versos com 12 ou com 10 sílabas poéticas. Horror aos arroubos sentimentais, eles não querem saber de nada que seja ou que faça menção ao romantismo, também verso livre para eles é uma ofensa, você não pode utilizar, né? Isso aqui. Tudo que for característica de romântico, por exemplo, para eles não deve ser utilizada. Aqui no Brasil, nós temos como características, ó. Foi um movimento exclusivamente poético, como eu já falei, ideal da arte pela arte, porque a arte é voltada para si mesmo e ela é liberta de qualquer compromisso com a realidade social. Aquilo que eu falei para vocês, gente. O artista, ele não se preocupa com nada que acontece com o ser humano, né? Ele está lá na sua torre de marfim, olhando as pessoas que estão sofrendo, mas para ele aquilo é indiferente, ele não quer saber daquilo. Ele quer produzir obra artística e essa obra precisa ser bonita, né? E também a objetividade e impessoalidade, né? Que a gente já falou bastante sobre isso. Então, a descrição que é feita dentro de um poema parnasiano geralmente vai ser bastante objetiva, né? Mínimos ou quase nenhum traço de subjetividade. Culto à forma e erudição, né? Essa forma perfeita sempre foi buscada pelo poeta parnasiano buscando mostrar por meio de uma tradição formal, por meio de um padrão tradicional as rimas, a métrica, né? As rimas raras que eu falei para vocês e os vocabulários rebuscados. Então, o primeiro poeta que a gente vai conhecer um pouquinho é o Olavo Bilac. Ele era considerado o príncipe dos poetas brasileiros. Veja que bonito, né? Ele tinha verdadeira devoção ao culto da palavra e ao estudo da língua portuguesa. Então, por isso que ele era considerado porque ele fazia bastante estudo em relação à língua portuguesa e ele cuidava muito com as palavras, com esse rebuscamento. Também, dentro da poesia dele a gente consegue ver repetição, metáfora e comparação. Exaltação da beleza feminina, né? Que ele coloca bastante na sua poesia. Depois a gente vai ver um modelinho. Preocupação com o formalismo e culto ao estilo. Linguagem elaborada, constituída por um vocabulário rebuscado. Ele cuidava muito aquilo que eu já falei. E também referências à cultura greco-romana. Então, gente, esse primeiro poema que a gente vai ver, o nome dele é Um Poeta. Então, tudo que a gente falou aqui sobre equilíbrio, sobre rima, sobre métrica, sobre características, né? Ele traz tudo isso. Esse cuidado, essa busca pela perfeição formal e tudo mais. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego, do claustro na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego, do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício, do mestre e natural o efeito a grade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura inimiga do artifício, é a força, é a graça na simplicidade. Então, a gente consegue ver o quê aqui? A gente consegue ver rimas ricas e raras, no caso aqui rara, né? Porque nós temos rua, que é um substantivo, que está rimando com sua, que é um pronome, né? Então, rica, rara, temos a organização métrica, temos aqui falando sobre o templo grego, quando ele retoma esse ideal da arte greco-romana, esse apego à arte clássica e tudo mais. Então, a gente consegue ver várias características nesse poema do Olavo Bilac. Daqui eu coloquei mais algumas características, a criação poética como um trabalho duro, complicado, quando ele fala e sofre, e sua, e teima, e lima, né? É um trabalho sofrido até. No entanto, a opinião que ele tem é que esse esforço não deve ficar evidente no produto final. Então, não importa o que você passou para chegar até lá, até o poema pronto, findado, terminado. Isso não vai importar. Apesar de todos os modelos que impõe naquela época, o lírico defende o quê? Suplício de mestre. Não deve ser visível, né? Que ele diz o quê? Tudo que eu sofri até chegar onde foi, essa poesia onde ela chegou, não pode ser demonstrado. A obra terminada deve parecer fruto de um processo natural e harmonioso, para fugir um pouquinho daquela coisa do sentimentalismo. Então, a beleza para ele estaria onde? Na ausência dos artifícios, né? Então, não pode se apegar tanto a esses artifícios para você produzir uma poesia, certo? Então, é mais ou menos isso que ele quer demonstrar para a gente. O segundo autor é o Alberto de Oliveira. Então, gente, tem algo também importante que a gente sempre conhece, fala dos autores parnasianos que eles têm essa característica aí da tria de parnasiana, né? Então, quem é a tria de parnasiana? Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira, né? Nunca esqueçam isso, cai bastante no Enem, cai no vestibular. Aqui, eu trouxe para vocês o exemplo da obra Vaso Grego. Então, ela diz assim, Esta, de áureos e relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa, um dia, já deu os deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga os dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavror da taça admira, toca e dou o ouvido aproximando-a as bordas, finas as de lhe ouvir canora e doce, ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de anacreonte fosse. Então, assim, gente, as palavrinhas que estão escritas aqui em vermelho são adjetivos e em azul são substantivos. Então, nós temos o quê aqui? Nós temos uma ordem inversa das palavras, por exemplo, temos um adjetivo antes de um substantivo, isso aqui se chama ordem inversa, a ordem direta seria relevos áureos, aí sim, temos a objetividade, nenhum traço de subjetividade aqui, uma linguagem formal, essa busca pela perfeição estética também, a rima sempre rica ou rara, falando sobre mitologia grega, fala sobre poeta de Theos, vinda do Olimpo, qualquer objeto inanimado vira poesia. Então, dentro da obra, dentro da obra parnasiana, até um vaso pode ser uma poesia. Os versos decassílabos, essa taça que se fala representa a poesia do poeta, quando ele fala de fina, canora e doce, através da metonímia entre poesia e musa, percebe-se que a taça se humaniza. Então, ela faz isso, ela se humaniza, ela toma lugar de outra pessoa, faz uma metonímia, exprime com voz canora e doce, quando tocada pelo poeta. Então, vejam, gente, até um vaso se transforma em poesia. E o último autor da tria de parnasiana é o Raimundo Correia. Então, o Raimundo Correia, gente, ele também escreveu alguns poemas, e esse é o soneto As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais, mais outra, enfim, dezenas. Das pombas vão-se dos pombais apenas, raia sanguínea e fresca a madrugada. E a tarde, quando a rígida anortada sopra os pombais, de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas. Voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam, os sonhos um a um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais. Então, gente, a pomba seria o quê? Seria um símbolo da pureza, da paz, da elevação espiritual, sinônimo também de liberdade. Quando a gente fala, quando a gente imagina assim, em paz, automaticamente a gente pensa na pombinha, né? Aquela pombinha branca que representa a paz. E ela ainda, gente, ela faz uma conexão do céu e da terra. Por quê? Porque ela sempre frequenta a terra e frequenta o céu. também, ela indica a efemeridade da vida, a passagem da vida, a passagem do tempo, né? E esses dois primeiros quartetos, eles descrevem a rotina dos pássaros, como que ela é. Quando a primeira pomba vai, vai a outra, a outra, a outra, né? No fim, elas voltam para o mesmo lugar que elas estavam, né? E eles, assim, os dois terceiros finais, esses daqui, abordam uma associação entre o quê? Entre o desabruxar do ser humano e o movimento das pombas, né? Quando ele fala lá, ó, também dos corações onde é botão, os sonhos um a um, os céleres voam. Como vão as pombas dos pombais? No azul da adolescência, olha, fala da adolescência aqui, né? Uma passagem, o desabruxar para a vida. E também existe uma forte preocupação existencial, trazendo uma profundidade psicológica. Por quê? Porque a escrita, ela é bastante pessimista. De que forma que ela é pessimista? Porque enquanto as pombas voltam sempre para os pombais, os corações humanos parecem não retornar mais ao local de origem, ou seja, isso não vai acontecer com o ser humano. Ele não vai voltar para aquela pessoa que amava, para aquela pessoa que estava perto dele na hora que ele precisava. Então, é bastante pessimista o tom que tem nesse poema. Gente, eu vou colocar para vocês agora uma música. Essa música, ela é um resumão do que é o parnasianismo, tá? Eu quero que vocês ouçam essa música e prestem bem atenção na letra. vocês vão gostar. Aplausos 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 Aplausos